Ai pai, para pra mim Vai lá, mete a mão na nuca da bicha e puxa pra dar o beijo É Ele não tem que ficar assim? Não, você vai correr, tipo, corre pra cá Mas ele não tem como, ó O caminhão dela era melhor não, porque aqui é muito buraco Vai por aí, é no buraco mesmo, eu quero ver você cair, bora Mas aí é bonita, meu Deus do céu Eu com a cara de doida? Tu não tem a cara de doida não, Henrique, tu é doida Vai dar casamento, não tem jeito não O que você vai falar não é agora o que eu quero que você fale Eu só quero ver Tá bom, amor Bem que triste, você é sua Não, tu não sabe falar a coisa de mulher, não Tu sabe? É não, ela Você tem que falar assim, vem com o passado Amor, vem me buscar Presta aqui, olha pra mim Amor Vem me buscar Amor Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Eu paro de ter dois peixes Levou um cabão Olha, tá legal, sabe? Tá legal, só tô passando de um tempozinho que eu quero terminar de falar Vamos lá Tá do jeito que a gente quer Aquela cena que ela sai correndo e ele atrás, né? Não vai ter movimento nenhum Tu só vai fazer o seguinte, ó Ó A casinha velha Eu tô mandando que você mandou pra trás Eu tô mandando que você tirou agora Que vem dessa produção, produção Vem Cara de.. Cara de triste, viu? Vem pra junto da câmara, filho Derrubar ela, derrubar ela, derrubar ela Ê fando Estúdio sete cinema e vídeos Bora, primeiro e sai e depois regalo, ok? É Gente, deixa eu fazer uma coisa pra vocês Roginho, leona, ele é bom Agora é nojento, velho Tchau, tchau.